Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, quero deixar aqui já o meu abraço com o amigo Vitor Gouveia Que agora pouco estava apresentando o Boletim Tempo Minha gente, você deve estar reparando aí, vendo que rapaz o Luiz está sozinho hoje É minha gente, o Valdir teve que resolver alguns problemas, sai espírito do gago Alguns problemas particulares, mas nós estamos aqui informando você sobre tudo aquilo que eu já disse pra você Todos os dias eu estou cansado de dizer E aquilo que acontece em Manaus, não as ondas como um todo, referente a segurança pública Tem denúncia no seu bairro? Tem denúncia nessa rua? Tem denúncia na sua comunidade? Liga pra gente porque o nosso telefone já está aqui embaixo Faça a sua denúncia, eu quero ouvir você meu povo Ontem eu não estava aqui, eu senti saudade de todo mundo e eu quero saber o que está acontecendo por aí Beleza? Vamos de notícia porque tem muita informação e olha só Minha gente, a marmota que aconteceu em uma loja de materiais de construção na Zona Leste Esse casal que você está vendo aí, saindo da loja Parece aí que eles estão tranquilos, né? Comprando O homem está lá vendo a lâmpada de LED Opa, mulher, essa que eu quero na cozinha A mulher, não, eu quero essa no quarto Não coloca essa no banheiro, na garagem Mas sabe onde que é que ela vai colocar essas lâmpadas? Meu amigo, eu vou deixar você olhar Perceba aí, ele sai retirando, né? Uma por uma, essas lâmpadas LED que é muito barata Você que sempre compra a lâmpada LED, você sabe o quão barata elas são, né minha gente? Pois é, ele pega, coloca uma, duas, três, quatro E a mulher pega mais, meu filho, pega mais Ele pega a sétima, pega mais, meu filho Ele pega a oitava, pega mais, meu filho Ele pega a nona, a décima, aí a mulher vem Preste atenção Essa senhora de bem aí, tranquila Vai fazer almoço com lâmpada dela Vai fazer almoço com lâmpada em janta também Veja a fórmula ninja dessa mulher Essa senhora é uma ninja Já tem a experiência Você sabe onde ela colocou? Eu não sei Eu quero que você me ligue aqui Liga aqui pra mim Que essa mulher tá pior do que o Mr. M pra dar sumiço em lâmpada, minha gente Encha a tela aí, meu diretor Eu quero falar mais sobre esse caso Encha, preste atenção Aí eles fazem o seguinte Pegam E saem Você tá vendo a camisa do rapaz aí, do homem A camisa do time dele Esse crime não aconteceu na segunda Por mais que ela esteja com essa camisa Esse crime não aconteceu na segunda, minha gente Foi depois da segunda Sai tranquilamente com a mulher Sai tranquilamente Acredite se quiser, minha gente Mágico Presta, olha a cara dela A má encarada mulher Há uma maquiagem, minha gente Pilantra Olha aí, veja o cara Não foi segunda Esse crime não foi na segunda Ele chega Pega a lâmpada Uma mulher disse Não, pega mais uma, minha filha Pega É, é verdade Olha, minha diretora tá falando aqui A Narita Tá dizendo o seguinte Eles nem imaginavam Nem passou pela cabeça deles Que uma loja dessa imensa na Zona Leste Imensa na Zona Leste Que eu tô doido Tá coçando minha língua pra dizer qual é a loja Né Tá coçando minha língua pra dizer qual é a loja Mas eu não vou dizer Mas é uma loja imensa Super conhecida na Zona Leste Não vai ter câmera de segurança Completa Tem tudo aí nessa loja Não vai ter câmera de segurança, minha gente Meu povo Uma loja desse tamanho não vai ter câmera de segurança Sai pra lá, meu amigo Sai pra lá Aí Gente, eu quero saber de você aí em casa Você conhece alguém? Já tem, gente, no ar? Olha só Me diz o seguinte Você acha Você acha que essa mulher Ela é mágica Você acha que ela quis dar à luz Ou você acha que ela é tão viciada em lâmpada Que ela é almoçar, tomar café e jantar com lâmpada Pelo amor de Deus Eu fico pensando Uma mulher que se submete a fazer esse tipo de coisa Uma mulher que se submete a fazer esse tipo de coisa Eu vou pra um Eu vou pra um Uma mulher Que se submete a fazer esse tipo de coisa Onde já se viu, minha gente? Ela pega 10 lâmpadas E a Cass Debaixo do vestido Como ela fez isso? Eu não sei Eu não sei Você aí de casa sabe? Você aí de casa sabe? Porque eu não sei Olha só Vou pra dois Nós vamos atender O meu querido amigo Edmilson Que está lá do São Jorge Falando pra gente Edmilson, bota a boca no trambone, meu amigo Alô? Meu amigo, alô Alô Edmilson Deixa eu te dar um recadinho, meu amigo Você vai fazer o seguinte Bom dia Diminua a sua TV E fale comigo só pelo telefone Pra gente se comunicar melhor Alô, agora Tá ouvindo? Tô te ouvindo agora Fale aí Bota a boca no trambone, meu amigo Diga lá Meu amigo Onde que ela enfiou Essas lâmpadas, meu amigo Esse vato caindo aí Rapaz, tá desorrando Ela do chão do vato Pelo amor Os safatos que você é preto Vagabundo Edmilson Pilanca Nem dez anos Fazendo curso técnico de mágica Eu ia dar sumiço nisso, meu amigo Nem dez anos Meu amigo, onde que ela enfiou Essas lâmpadas, meu amigo Nenhuma criança Passa por esse buraco aí, meu irmão Pelo amor de Deus O que foi que ela fez com as lâmpadas? Devolva Minha senhora, você vai ser preso Agora Agora, com certeza Davi, eu não disse Nesse horário Obrigado, Edmilson, pela participação Agora, meu povo Com certeza Ela vai ter que dar luz Agora Com certeza Ela vai dar luz Gente Agora eu quero chamar a atenção pra você É o seguinte Perceba como é que eles estão vestidos aqui na tela Traz a imagem deles entrando, minha diretora Um casal tranquilo, né Tá reformando a casa Pediu financiamento lá do banco Vai reformar a casa Pagar em 37 vezes Aí diz, não Agora nós vamos Completamos ali Fizemos a argamassa Deixamos tudo tranquilo na casa Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos preocupar com a parte elétrica Aí eu vou lá Chego nessa loja de materiais de construção Que eu tô doido pra dizer qual é Porque é uma loja completa da Zona Leste Entendeu? Aí vou escolher a lâmpada de LED Que você sabe que é muito barata Muito barata Aí ele pega uma, duas A mulher Rapaz, Raimundinho Pegue três Ele vai pra terceira Aí ela diz Raimundinho tem o quarto da bebê Ele vai lá e pega a quarta Aí ela diz Raimundinho tem a cozinha Que tá sem lâmpada Ele pega a sétima Não sei quantas lâmpadas foram total Minha gente Mas o que eu tô preocupado É o mistério de tudo Perceba, gente Olha aí Olha o Tafarel 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 Perceba, minha gente Essa mulher Meu amigo Eu fico pensando Se ela quisesse dar um fim a um sofá Meu, ainda bem que ela foi no material de construção Porque se ela vai no material ali Da raiz Gente, vamos direto pra raiz Alô, Daniel Muito bom dia, meu amigo Prazer ter você aqui no Namira Bom dia, tudo bom? Bom dia, Daniel Tudo certo? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Daniel Esse Vasco ainda aí tá queimando o time Tem que ir preso Junto com essa mulher Rapaz, o time acabou de ser campeão carioca Campeão da Taça Guanabara E me apronta uma dessa, cara E essa mulher aí Nem o Mister M vai conseguir Desvendar esse mistério Dessa mágica que ela fez aí É, isso mesmo, Daniel É isso que a gente tá tentando saber aqui Nem três meses de curso técnico De esconder as coisas Eu acho que eu conseguia fazer isso Eu acho Você já viu uma coisa dessa? Aí na raiz tem muita mulher dessa aí Que consegue esconder as coisas? Não, aqui é difícil Aqui só tem gente do bem Aqui na raiz Gente do bem Tranquilo então Tranquilo então, Daniel Um grande abraço, meu amigo Obrigado pela participação Segura aí que tem muita coisa ainda aqui no programa Na Mira Então, gente Nem o Daniel conseguiu descobrir Ele disse que na raiz Só tem gente boa Não tem gente dessa qualidade aqui não Entendeu? Mas eu quero dizer pra você o seguinte Esse casal Eu vou pra cá Esse casal, minha gente Esse casal Com certeza está assistindo o programa Na Mira Eu quero dizer pra você, meu amigo Você Vascaíno Eu não queria dizer o time Mas vou dizer Você é Vascaíno E você Que é o time do Valdir Eu não sei porquê Mas o Valdir é Vascaíno Entendeu? E você, senhora Que a primeira A primeiro momento A gente parece até Meu Deus A senhora é crente É evangélica Olha o vestidão dela É daquela igreja Super disfarçada É uma diaconisa É uma mulher Que ora Entendeu? Vocês Entraram na mira, meu povo Vocês não andaram pela sombra Vocês estão aqui, ó Se preparem Se preparem Porque a polícia já está investigando É melhor que vocês se entreguem Diga um motivo E pelo menos Dê a luz, mulher Dê a luz Entregue tudo de volta Pra que você não fique muito tempo Atrás das grades E olha só, gente Eu quero compartilhar pra vocês aqui E pedir pra que vocês participem No programa hoje Ligue pra gente Porque tem muita informação Um abraço pra todo mundo do Facebook Um grande abraço Do meu povo de Tefé Olha só Mari Michele Quem mais, diretora? Mari Michele Simonides Um grande abraço Vocês que nos acompanham pelo Facebook E vamos de notícia, gente A Manicure Nereide Almeida dos Santos De 48 anos Foi presa em flagrante Na tarde de ontem Ela vendia pela janela Drogas da própria casa Na janela de casa, meu povo Ela estava vendendo drogas Meu Deus, mulher Pelo amor de Deus Esconde isso A Gabriela Moreno Foi conferir isso aí Tá na mira É isso mesmo A prisão da Manicure Nereida Almeida dos Santos De 48 anos Foi na tarde desta quarta-feira Ela foi presa na própria casa Na rua Franciscamente Bairro Cidade Nova A polícia chegou até a Manicure Por meio de uma denúncia Via WhatsApp Que informou que ela comercializava Drogas por uma das janelas Da própria casa Segundo a polícia Ela recebia a droga Embalava e revendia Para usuários da região Com ela Foram encontrados 15 tronchinhas De pasta base De cocaína Nereide foi autuada Em flagrante Por tráfico de drogas Volto com você, Luiz Tute Obrigado aí, Gabriela Moreno É na janela de casa É na janela do quarto Meu Deus Gente Hoje tá tudo mix Tá tudo mix Tem mulher Tem idoso Tem menor de idade Entendeu? Todo mundo hoje Tá dentro do tráfico de drogas Sem exceção Não tem mais como dizer Ah, não É só homem que é preso Pelo tráfico de drogas Não Ah, é só velho Que é preso Pelo tráfico de drogas Não Todo mundo hoje Tá envolvido E gente Pasmem Como diz um amigo meu Luan Que nos deu a palestra de direito Aqui na última sexta-feira Pasmem, minha gente Pasmem Era uma manicure Tava trabalhando Né E aí Nas horas vagas O que que ela fazia? Traz aqui a Nereide Olha a Nereide Foca aqui, Tony Foca aqui, Tony Traz pra mim aqui A Nereide Olha só, gente Ela estava Ali atendendo as mulheres Atendendo as moças Você que já fez a sua unha Com a dona Nereide Ganhou um bônus Você vai entrar na mira Se comporte Não faça nada de errado Ande pela sombra Se você tem o costume De fazer a unha Com a dona Nereide E aí recebi aquele bônus Que ela dizia Olha só, hoje vai ter sorteio Aqui no salão Hoje vai ter sorteio Aqui em casa Pé e mão Você ganha o bônus O mix Você tome cuidado Agora, gente Todo dia Toda semana A mulher renova a unha do pé Unha da mão Tem gente aí Tem macho Que faz a unha também Que nem o Victor Que tá sempre ali Bem produzido Que ele é modelo aí Aí ele faz a unha Faz o pé Faz sobrancelha Entendeu E aí A dona Nereide Vai pro mundo do tráfico Não tem porquê Não tem porquê Dona Nereide Aí agora o que a senhora vai fazer Vai fazer manicure Pédicure dentro do presídio Lá a senhora vai faturar Agora vai faturar O problema é que a senhora Não vai ganhar dinheiro O problema é que vai ter que ser de graça O problema é que vai ter gente ali Pedir pra fazer pé e mão De graça Porque senão A senhora vai abraçar O tranca rua Que mais tarde eu mostro aqui no programa E olha só meu povo A polícia civil Prendeu em flagrante Paulo Kevson Gonçalves Damasceno De 25 anos Ele matou ontem Silas de Jesus da Silva Quem está acompanhando a apresentação dele É a Mecha Piama Que vai entrar ao vivo com a gente Por telefone Alô, bom dia mãe de multidões Bom dia Luiz Bom dia a todos que estão acompanhando O programa na mira Eu estou aqui na delegacia geral Aqui no Dom Pedro Onde foi apresentado Esse homicida O Paulo Kevson Gonçalves De 25 De 25 anos Ele é suspeito Do latrocínio Dos filas de Jesus Que aconteceu Meu povo Já já eu volto com a Mecha Piama Não tem problema Ela tem crédito aqui na casa Pode cair aí A ligação Mas olha só Esse daqui É o camarada É dele que a gente está falando Muito sério Ainda anda encarada nos policiais Veja a cara dele Está assim Está assim Traz para mim aqui Traz para mim aqui Ele está assim Ele lá Está assim Está ele o José Está ele o José Está assim É o amigo Tu roubou E ainda matou O camarada Matou um trabalhador Matou um cara Que tinha ali Sonhos Para a família inteira E aí tu vem E ainda quer dar uma cara Um cara de sério Vem com um cara de sério Tu com uma faca Não queria tratar um peixe Não queria cortar uma carne Queria era matar os outros E ainda levava a renda do camarada Quem sabe esse camarada aí Não foi a única vítima A polícia vale a pena Investigar esse camarada aí Porque se ele está com o cara Amarrado assim Porque se ele está assim sério Né É porque ele já aprontava muito mais Então você que está aí em casa Tomando aquele cafezinho Né Curtindo já aquela sexta-feira Porque hoje já sextou Hoje já sextou meu pô Já sextou Então você que está aí em casa Tomando aquele cafezinho Que olha para a cara desse camarada Olha aqui ele Olha aqui ele Você conhece ele De algum outro assalto Algum outro crime que ele cometeu Denuncie Vai até a delegacia Porque o nosso objetivo aqui É fazer que pessoas como ele Possam apodrecer Atrás das grades Atrás das grades Olha só Eu vou voltar com a May Porque ela tem crédito aqui na casa Pode cair a ligação Quantas vezes quiser Se ela quiser entrar Ela vai entrar Porque a mãe de multidões Está trabalhando minha gente Alô May Bom dia Bom dia Luiz Desculpa a ligação caiu Mas estou de volta aqui Para dar todos os detalhes Dessa visão do Paulo Keverson Gonçalves da Mastena De 25 anos No vídeo O vídeo foi importante Para a polícia Porque justamente Foi através desse vídeo Das câmeras de segurança Da rua de 4 de maio Que eles conseguiram chegar Até o suspeito No vídeo exatamente Mostra o momento Em que O autor Desfere 3 facadas Na vítima Sem nenhuma chance De defesa O que que acontece Luiz Ele estava bebendo Em um bar O Silas de Jesus Compraternizando Com amigos Já estava trabalhado Um dia inteiro E a tarde A partir das 5 horas Ele foi tomar uma cerveja Justo com os amigos Uma mulher ficou de olho Porque viu que ele estava Com uma grande quantidade Em dinheiro E passou Como diz Na gíria dos marginais A fita Para o Paulo Keverson Que já ficou de olho ali E quando ele saiu Às 5 horas da manhã Para ir para o trabalho E buscou amigos Ele desferiu a facada Na vítima Que morreu ali no local Ele não conseguiu Levar o dinheiro Porque ele informou Em depoimento Para a polícia Que ele viu uma viatura E que ele ficou com medo Ele já responde A 4 processos Na justiça Com roubo Com tráfico de drogas E é conhecido ali Na área da rua Lombo da Almada Como se processou Ali daquela área De prostituição Nem de drogas Mas ocorre Como ele deu em depoimento Na gíria dele E disse que voltou Para o mesmo lugar No homicídio Porque ele achava Que a polícia Não ia encontrar ele Achava que não ia pegar Nada para ele Mas a casa caiu E agora ele vai Para o centro de detenção Provisão aé masculino Lá na BR-174 Onde a gente espera Que ele fique lá Por muito tempo Para que ele não venha Mais fazer vítimas Na nossa cidade Luiz Eu volto com vocês Obrigado Olha só Como é importante A gente ter Essas informações Ao vivo Como eu estava Falando para vocês Que a gente precisava Que a polícia Entrasse em investigação Para saber Se ele respondia Para outros processos Minha gente Quatro processos Por roubo Tráfico de drogas E homicídios Entendeu Então olha só Esse camarada Coisa boa ele não é Aí você vai me dizer o seguinte Diz Luiz Ele tem que ter chance De trabalhar Tem que ter chance De ir para a rua Tem que ter chance De voltar A seguir uma vida normal Quer dizer uma coisa Para você Leva ele para tua casa Então meu povo Não tem condições De camarada como esse Conviver aqui Não é da sociedade O camarada Estava ainda Com uma outra comparsa Que eu também quero Que vá para a prisão Porque uma mulher Como essa aí É uma bandida como essa Não tem que estar solta também não O camarada Passou o dia trabalhando Aí diz o seguinte Gente Vamos aqui sair do trabalho Vamos tomar uma cervejinha Cestou para a gente Cestou Vamos para um barzinho ali Vamos tomar aquela cerveja Conversar Jogar o papo fora Porque só você Que trabalha todo dia Sabe como é que é estressante E não tem um momento aí De lazer Aí ele foi Foi tomar uma gelada Com os amigos Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Tomar aquela gelada O que acontece A mulher viu ele Com uma quantidade Grande de dinheiro E foi lá Passou a informação Para esse monstro aqui Que acabou Matando Mais um trabalhador Aqui em Manaus Então gente Não tem condições Deixa eu mostrar para você A imagem aqui Olha só Esse já é o momento Que ele está sendo perseguido Que o camarada Aborda ele Entendeu? E ele não quer entregar a grana Ele não reagiu em nenhum momento Ele tentou fugir Só que o camarada Já tinha dado Desferido Duas facadas Essa que você está vendo Aqui já é a terceira Que ele dá na costa Do rapaz E aí ele foge Depois vem dizer para mim Que um camarada Como esse É inofensivo Ainda bem que não vai passar Pela audiência de custódia Já desceu Para o nosso condomínio Na BR 174 Vai lá meu amigo Desfrute desse resort Fique tranquilo nesse spa Porque é isso que você merece Agora gente Vamos lá Traz o horário para mim diretora Traz o horário para mim 10h37 Agora veja a ação De dois bandidos Que entraram em uma loja E renderam todos os funcionários Do local Armados Eles pediram para todos Irem para o chão E que ficassem parados O homem que está sentado na mesa Tenta conversar com um dos bandidos Mas acaba sendo ameaçado também O momento de terror Dura um bom tempo E os dois se dão por satisfeitos Após conseguirem recolher Alguns aparelhos eletrônicos E os pertences que estavam no local E aí vão embora Esse assalto Como você pode perceber Aconteceu na manhã de ontem Às 10h da manhã Por volta das 10h da manhã Perceba aí Os funcionários Todos no chão Já coloca o número na tela Minha diretora Que eu quero que o pessoal ligue para cá Presta atenção O pessoal chegou lá na loja Entendeu? Armados Até os dentes Como diz o caboclo Ameaçou todo mundo Colocou uma manhã de terror Para todos os funcionários E todo momento Com a arma Esse daqui Que você está vendo De boné vermelho Não é o que está armado O que está armado É o de boné de azul Depois ele pega E aborda aqui Esse funcionário Que está aqui na mesa Entendeu? E leva o notebook dele Esse daí Pega apenas a mochila Percebe ali Que não tem nada E devolve de novo Aí Eles vão lá para dentro Onde você está vendo Aquela sala mais reservada Que é com certeza Onde fica a central Dessa loja Onde tem mais coisas Eletrodomésticos E também aparelhos eletrônicos E aí vão lá Rapa tudo Coloca tudo na mochila E cada um sai aí Feliz da vida Mas com certeza Essa felicidade vai acabar Então como a gente pode perceber Gente Os camaradas olham Para a câmera de segurança Hoje E dizem o seguinte Ah beleza Sorria você está sendo filmado Eu vou sorrir para a câmera Entendeu? E mostrar que isso não me inibe De fazer Cometer um assalto Cometer um crime Porque o que está acontecendo? As câmeras de segurança Hoje Estão ali de enfeite Porque o bandido sabe Que não vai preso E se for pego em flagrante Tem audiência de custódia Se ele tiver uma renda fixa Se ele tiver emprego Se ele tiver família Ele vai ser solto Aí O que que acontece? Nada Ele vai para a rua de novo Joga para mim aqui Tony Vai para a rua de novo É isso que acontece Volta para mim aqui diretora Um camarada como esse Percebe a câmera de segurança Aí o que que acontece? Ele diz bem assim Não tenha audiência de custódia Se for preso Se for preso em flagrante Vou para a audiência de custódia Corre o risco ali Corre o risco não Corre ele a felicidade De ele ser solto Porque para ele é uma felicidade Ele voltar a aprontar Isso aqui que ele faz Todo dia pondo em risco Vida de gente trabalhadora Vida de gente aqui Que batalha para ter suas coisas Aí o camarada entra na loja Leva celular Leva renda da loja Leva o salário Muitas das vezes dos funcionários Leva a dignidade do pessoal E aí fica solto É isso que acontece hoje Como eu disse A lei não é falha O problema é que o Brasil Tem muitas leis E a maioria delas Acaba beneficiando Esses bandidos aqui Ordinário Todo dia a gente tem que falar De audiência de custódia Sabe por quê? Porque ela faz o seguinte Ela dá direitos Para quem não é direito Deixa solta a bandidagem E o trabalhador Vou traduzir aqui No português mais claro O trabalhador se ferra O trabalhador se ferra Os bandidos Sabem a lei melhor que eu E você Minha gente Sabe a lei melhor que eu E você É por isso que No programa Nesta semana Nós mostramos A ação de um policial Que estava apaisando No café da manhã E que acabou desferindo Um tiro no bandido Que tinha acabado De roubar todo mundo Ali no café da manhã E nós comemoramos Sabe por quê? Porque é esse tipo de ação Que nós temos que comemorar Quando o bandido Acaba sendo pego Pela sociedade Passa pela audiência De custódia Da justiça tranquilo Mas na audiência De custódia Com a população Ele acaba recebendo O que ele merece Ele acaba recebendo O que ele merece Sabe o que eu quero agora? Eu quero que esses dois Rapazes aqui Apareçam aqui Ou presos Ou fantasiados De quebra-mola Porque com o bandido Não tem vez não Ele não dá chance Para ninguém não Não dá chance Para ninguém Não dá chance Para ninguém Sabe o que vai acontecer? Vem aqui Tony Comigo Vem aqui Eles vão conhecer Esse camarada aqui Olha que está aparecendo Outro cenário Está aparecendo Outro cenário Esse camarada aqui Esse tranca rua aqui Vai ser o novo Companheiro deles Entendeu? Mostra o que ele tem Também de bom aqui Tony E ele ainda vem Equipado Com uma tornozeleira eletrônica Só que Tony Eu não quero que esses dois Tenham tornozeleira eletrônica Não Eu quero que eles vão Que eles vão Olha só o português do camarada Sai em nome de Jesus Espírito português errado Eu quero que os dois Desçam para a penitenciária Ou se fantasie de quebra-mola Que é isso que eles merecem Olha só Eu quero mandar um abraço aí Para o Davi Alves No Facebook Dizendo que não perde Um dia do Namira Mandar um abraço para ele Mandar um abraço também Para a minha família Peruana que está indo embora hoje Veio para o meu casamento E agora estão partindo Em direção ao Peru Grande abraço Para todo mundo Já mandei um abraço para a Tepé Quero mandar um abraço também Para a Manacapuru A terra do meu amigo Valdir Rocha Grande abraço meu povo E você que está no Facebook Que está ligado também Na tela da TV em Tempo Continue aqui com a gente Porque tem muita informação Olha só Temos uma ligação Vamos lá então Falar sobre o latrocínio Pera aí O pessoal está recebendo aqui o sinal A gente vai já colocar no ar Olha só meu povo Louve Israel Alô Louve Israel Um grande abraço Oi Alô Bom dia Bom dia Faça sua denúncia minha querida Meu lindo Esse negócio do atalto que teve Aí Aqui no centro está horrível Tem muito atalto Muito Aqui é horrível Uma vez um dia Eu fui atalto Aí não tem Aí é horrível Aí uma vez que Esse caso que acontece A polícia vê Às vezes não faz nada A gente fica com medo Aí se fica em potência Fazendo Entendi Entendi Daniela Obrigado pela sua participação Minha querida Olha só gente Essa é a realidade O programa é ao vivo A população vem Fala o que realmente está acontecendo A gente não corta A ligação nenhuma Porque a população Precisa ter voz Você que está em casa Precisa ter voz Você precisa falar O que está acontecendo Nós precisamos trazer A realidade De como está Manaus De como está o interior Do Amazonas Então é importante Sua participação Diga o que está acontecendo Na sua rua Está faltando iluminação E isso está facilitando A ação dos criminosos Liga para a gente O que está acontecendo Toda hora tem motoqueiro Passando na sua rua Liga para a gente Tem traficante Que todo dia está ameaçando A população Liga para a gente Entre em contato Com a gente Que nós vamos repassar Para os órgãos públicos Os órgãos competentes Que são nossos parceiros Polícia militar Polícia civil ROCAM Força tática Secretaria de segurança pública Todo mundo está junto Com a gente Olha só E em Manacapuru Sete pessoas foram presas E 200 quilos de maconha Do tipo skunk Apreendidas Em operação Da polícia civil A droga Era avaliada Em um milhão de reais Meu povo E estava escondida Em um sítio Na zona rural Do município E foi encontrada Apenas por dois Cães farejadores Patrícia de Paula Tem a notícia Tá na mira A droga foi encontrada Em um sítio No município de Manacapuru Ela estava embaixo De muitas folhas E o caseiro do sítio Estava tomando conta De toda essa droga O DENARC E a Secretaria de segurança Pública do Amazonas Já estava nessa investigação Há quatro meses A polícia chegou Aos entorpecentes Com a ajuda Dos cães farejadores Da Secretaria de segurança Pública do Amazonas E da Receita Federal Todos os envolvidos Foram presos Dois têm passagem Pela polícia Por roubo Nós esperávamos Realmente o momento certo Para quando Eles trazerem as drogas E graças a Deus Nós demos o bote Na hora certa O grupo trouxe a droga Da cidade de Japurá Do interior do estado Fez uma parada em Anori E depois seguiu Para Manacapuru Cada integrante do grupo Tinha uma função específica Temos no total De sete presos E duzentos quilos de skank Avaliados em um milhão De reais Os presos vão ser indiciados Por tráfico de drogas E associação para o tráfico Isso aí É uma facada No peito dos traficantes E rasgando pra cima Porque mais uma vez Uma operação do DENARC Que termina na apreensão De uma droga avaliada Em mais ou menos Um milhão de reais É um milhão de reais Sabe quanto tempo que eu tenho Trabalhar pra ter uma grana dessa? Vou nem dizer pra você O meu diretor Ivan É que ganha um salário desse aí O camarada tá bem trabalhado Aí na mídia Né? É um camarada sério Mas deixa eu dizer pra vocês Muitas das vezes nós percebemos E a gente pensa Que a polícia não é treinada Pra realizar esse tipo de operação Totalmente contra Esses cãezinhos aqui Que você tá vendo Eles são dóceis Mas quando eles veem uma droga Eles são tipo Sabe aqueles cão dedo duro? Dedo duro? Cão dedo duro? É, mas eles deduram mesmo E vão lá E mostram aonde estão Cada uma dessas drogas Esse daí é o pessoal do Sipicães Um trabalho sério Um trabalho honesto E sempre ali Ativo nas operações Quero também mandar um abraço Do delegado Paulo Mavigné Que é ali diretor do DENARC Ele que tá sempre fazendo Essas operações Que não acontecem somente Em terra Mas também Nos rios de Manaus Que banham Manaus E também banham O estado do Amazonas Essa não é a única operação Que o DENARC Realizou Entendeu? Que acaba prendendo Essas drogas aqui Já teve apreensão De 900 quilos De drogas Já teve operação De uma tonelada Várias operações Então é importante Você de casa Ficar sabendo Que a polícia Está trabalhando sim Está trabalhando sim E no início do mês Foram incineradas Cinco toneladas De drogas Então o que que tá acontecendo Os traficantes Estão botando A mão na cabeça Aqui ó Estão desesperados Porque a polícia Tá trabalhando A polícia Tá atuante Meu povo Então eu quero destacar Pra você Quero destacar Pra você O seguinte Que você aí Está do outro lado Da tela Que você possa acreditar Na nossa polícia Que você continue Denunciando Ontem mesmo Eu recebi uma denúncia De uma moradora De uma moradora Que eu não vou falar Quem é Pra manter a integridade física dela Entendeu Ela mandou uma mensagem Pra mim no Facebook Dizendo que estava desesperada Porque na rua Da sua casa Traficantes estão fazendo Ali a população refém Entendeu E eles se instalam Em uma rua Se instalam em uma comunidade Ou em um bairro Aí o que que eles fazem Ele diz Gente Vamos aqui manter a segurança Mas pra manter a segurança Eu preciso que vocês Não nos denunciem Eu preciso que vocês Fiquem caladinhos Porque senão Alguma coisa vai acontecer Ou com você Ou com um ente querido Então gente É importante você denunciar É importante você procurar polícia É importante você procurar Todos aqueles que possam ajudar vocês Como nós Aqui Do programa Namira Que apenas repassamos Aos órgãos públicos E procuramos acompanhar Tudo que acontece Aí na rua da sua casa No seu bairro Na sua cidade Então deixa eu dizer Uma coisa pra você Olha só Você senhor Que tinha encomendado Essa droga aqui Você senhor Que estava esperando Na sua casa Encostado no sofá Ali jantando Tranquilo Dizendo Amanhã vai chegar A minha droga Eu vou distribuir Vou vender Vou estar tranquilo Que eu vou faturar Esse mês A casa caiu pra ti Mano Acabou Acabou Felizmente a gente sabe Aí Que toda vez Que apreensões como essas São realizadas Né Acaba acontecendo Mais assaltos Porque como os traficantes Ficam ali Desesperados Entendeu Eles ficam desesperados E aí Tanto a pessoa Que é viciada Vai cometer assalto Porque está desesperada Porque não tem mais dinheiro Para comprar droga Aí vai assaltar Quanto os traficantes Também que querem ter dinheiro Para comprar mais drogas E é isso que acontece Então Nós pedimos aos órgãos públicos Nós pedimos a Secretaria De Segurança Pública Nós pedimos a Força Tática A Polícia Militar E a todos Que cooperam Nesse trabalho De Segurança Pública Que vocês possam Redobrar Essa Atenção Para que esse tipo de coisa Não possa acontecer Ou possa diminuir Beleza gente? E olha só Você pensa o seguinte Programa na Mira É o programa policial Programa na Mira Não dá um recado Não dá uma ajuda A população Gente Eu tenho algo Que vai ajudar muito você Sabe por quê? Porque o Emerson Santos Está lá na Zona Leste Com dicas para você Que está acompanhando Aqui o programa na Mira Minuto Oferta Emerson Vem com a gente Isso mesmo Luiz Na Mira Das Ofertas Promoções E Novidade Eu estou aqui No Barateiro Do São José 1 Para você Que vai fazer as suas compras E aproveita Todas as nossas ofertas E novidades Olha só O Café Manaus Tradicional 3,99 250 gramas Temos aqui Temos aqui também A pulacha Água e sal 1,99 Na super oferta Aqui gente É o seguinte Você faz as suas compras Da semana Do mês Aproveitando Aproveitando Aqui também Creme de leite Mococas 1,79 Agora deixa eu te falar De uma mega promoção Preço imbatível Para você que compra Eu como eu Eu gosto muito De farinha E olha só Aqui O quilo da farinha 1,79 É isso mesmo Que você ouviu 1,79 Dá para comprar De muita quantidade Para você Revender E continua Aqui As grandes ofertas E promoções Olha as placas De promoções Temos aqui A padaria Temos aqui O açougue Tem promoção De carne Todos os dias Para você Vim comprar E aproveitar Onde você está Emerson Barateiro Do São José 1 Está todo mundo comprando Aproveitando E economizando E também nós temos aqui O Guaraná Magistral 1,99 1,99 A promoção do dia 1,99 Achocolatado Também 75 centavos E aí Gostou? Vem para cá Vem economizar Luiz Volto contigo No estúdio Alô Emerson Estou falando Para guardar Aquela farinha Aquela farinha Do Arini Porque está muito barato Está muito barato Emerson guarda Essa farinha Do Arini Para mim E separa também Um café Ali de Santa Clara Porque eu estou afim De tomar um café barato Sabe por quê? Porque no barateiro É muito barato Minha gente Então olha só Não perca essa oportunidade Eu vou já já Partindo daqui Eu vou direto Para o São José Atrás de economia Agora olha só Ângelo, Edmar E Lúcia Nilda Tenho aqui Uma informação para vocês Vocês que estão nos assistindo Pelo Facebook Três homens foram presos E quatro menores Apreendidos Suspeito de envolvimento Com o tráfico de drogas A polícia Apreendeu também Porções de maconha E ox Tudo isso em menos De 24 horas Sabe quem vai informar A gente aqui agora? É o Tadeu de Souza Direto de Parintins Na Mira Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia você em casa Bom dia para os meus Queridos conterrâneos De Parintins Que estão aguardando As informações Aqui na terceira Delegacia interativa De polícia Valdir e Luiz Em menos de 24 horas Preste atenção 24 horas A polícia Prendeu Três homens E aprendeu Quatro menores E aprendeu drogas Aqui no município De Parintins Vamos começar Para o primeiro caso Este menor Que está aí Na foto Da Cedido pela Força Tática Da Polícia Militar Ele tem 14 anos Ele foi apreendido Com droga Sabe onde ele estava Escondendo a droga? Dentro da boca Ele foi abordado Numa situação De suspeita E ele Botou todos os papelotes De maconha Que ele tinha Dentro da boca A polícia Notou algo estranho Os policiais faziam pergunta Ele não respondia E aí Conseguiram ver Encontrar Os papelotes De maconha As trouxinhas De maconha Melhor dizendo Dentro da boca dele Ele foi apreendido E está À disposição Da justiça Vamos Para os outros casos Aqui Olha Horas depois A polícia Prendeu Jonatas Guimarães Oliveira De 19 anos E aprendeu Um outro menor Esse de 16 anos E o outro De 17 anos Dois menores Estavam com esse Jonatas Guimarães Oliveira Também foram presos Abraão Teixeira da Silva 24 anos E aprenderam também Mais 12 menores De 17 anos Com o trio A polícia Aprendeu 38 trouxinhas De maconha Aparelo celular E uma faca peixeira Todos serão ouvidos Hoje Os menores Valdir e Luiz Permanecem aqui Numa ala separada Da carceragem Da terceira delegacia Interativa de polícia E os maiores Vão ser ouvidos É claro E logo mais Eles seguem Para a unidade Prisional de Parintios Eram esses os destaques Aqui da ilha Tupinabarana Bom final de semana A vocês e a todos Nossos telespectadores Volto com vocês Aí no estúdio Obrigado aí Tadeu de Souza Gente Não tá fácil Em Parintios Mas eu quero destacar Aqui pra vocês Que até o Tadeu Teve que anotar De tanto menor Apreendido Aí que foi preso Perceba que no momento Da matéria Ele está olhando ali No papel Porque gente É muito menor Que tá se perdendo No mundo da criminalidade Eu fico aqui Toda vez que tem caso De menor de idade Eu fico louco Porque eu não sei O que esse camarada Tem na cabeça Sabe que Esse caminho É dois fins Ou é estirado Aqui Ou é lá Da DI Entendeu Só o que que acontece O que que acontece Camarada vai pra DI Entendeu Ele recebe ali E tal Um comunicado Paga pelo crime ali Servindo pra instituições públicas Alguma coisa assim E depois é liberado Então cara Deixa eu dar um recado Pra você Que é menor de idade Você que tem 15 16 17 E 18 Anos Não queira aparecer Aqui no Namira não Não queira aparecer Aqui nessa tela Estirado Como esse camarada aqui Você assiste Eu sei que você assiste Então Não queira aparecer Aqui nessa tela não Não queira aparecer Dessa forma Entendeu Apareça no programa agora Por uma coisa boa Que você fez Pra comunidade Apareça no jornal Em tempo Entendeu Por alguma coisa Que você fez Passou no concurso público Entendeu Deu orgulho Pros seus pais Fazendo alguma coisa De útil nessa sociedade Mas não faça isso Não faça isso Estude Hoje aí tem facilidade Pra que você possa fazer Uma faculdade Tanto pública Quanto também privada Entendeu Tem vários projetos Aí programas Pra que você possa Fazer a sua faculdade Possa estar estudando Então Não faça isso Uma coisa dessa Nós vamos mostrar Aqui no programa Também Entendeu Durante o programa Aqui pra frente Alguns projetos Da polícia militar Que ajuda jovens Na sociedade E você vai aproveitar Isso Entendeu Tire uma lição Disso Não queira aparecer Dessa forma Olha só Sabe onde estava a droga Na boca do camarada Dessa forma O camarada estava Escolhendo a droga Dentro da boca Dentro da boca Só que o Tadeu de Souza Não disse qual era a boca Tony Se era de cima Ou se era de baixo Então meu povo Então meu povo Fica esse recado Pra você Menor de idade Mude de vida Enquanto é tempo Dê orgulho pra sua mãe Estude Faça uma coisa de útil Na sua vida Vai praticar o esporte Entendeu Mas não faça isso não Queira aparecer no Agora Ou no jornal em tempo Mas não aqui Dessa forma No Namira Beleza 10h58 Um homem foi executado A tiros E a mulher dele Foi atingida na manhã De hoje No bairro do Tarumã Dentro de casa Eles estavam Quando isso aconteceu Dois homens chegaram Encapuzados E fizeram o que? Dispararam contra a vítima Que estava Na cama Ou seja Já adormeceu Pra toda a eternidade A repórter Mês Chapinham Mãe de Multidões Foi lá E traz os detalhes Na mira Pois é Foi isso mesmo O crime Foi por volta De 7 horas da manhã Na rua Monte Oreb Esquina Com rua Roxinol No bairro Tarumã Zona Oeste de Manaus Os dois homens Chegaram em um carro Prata De modelo ainda Não identificado E estacionaram Aqui nesse ponto Eles desceram Encapuzados E caminharam Até a casa Da vítima Chegando lá Eles arrombaram A janela E passaram A disparar Várias vezes Contra essas duas pessoas Que ainda estavam Deitadas Na cama O Raimundo Donato Pimentel De 51 anos Levou Três tiros Que atingiram O peito Da vítima Ele morreu Na hora Já a esposa dele A Maria José Fernandes De 49 Também levou Três tiros Que atingiram As pernas E a costela Ela foi encaminhada Para o hospital E pronto-socorro Delfina Aziz Aqui na zona norte Mas segundo informações Ela já foi encaminhada Para o hospital Platão Araújo Na zona leste da capital O quadro dela É considerado grave Os policiais Da vigésima SICOM Estão aqui no local Realizando todos Os procedimentos Junto com a perícia Técnica E policiais Da delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Segundo informações Da sobrinha Da vítima Ele foi preso Em 2002 Por roubo E 2009 Por tráfico De drogas Mas que agora Não mexia Mais com esse tipo De crime Ele era peixeiro E segundo informações Já vinha sendo Ameaçado Quando a minha tia Sai de lá Você não sabe de tudo Na verdade Porque ela vai abrir a boca Ela vai abrir a boca Porque ela sabe Ela sabe de muitas coisas Então ela vai abrir a boca Porque ela disse Que ela reconheceu a voz E atiraram nela Então ela reconheceu Um dos bandidos Porque quando O ex entra aqui A minha mãe falou Que ela levou ela Dentro do carro A única coisa Que ela falou Minha irmã Eu conheci uma voz Eu dei de comer Para ele Eu dei de beber Para ele E ele me atirou Ele falou Era para atirar Só na minha perna E para matar um seio Que era o meu tio Alguns moradores Que estão aqui No local Disseram que Esse carro Está desde ontem Rondando aqui Pelo local Mas que hoje Eles vieram Para executar o crime Até agora Ninguém foi preso Mas a delegacia De homicídios E sequestros Já está Investigando o caso Eu volto com você Ao estúdio Obrigado aí Meixapiano Olha só Quero dizer que Essa zona aí Do Tarumã Essa rua Monte Oreb É uma zona Meio perigosa Nós já fizemos Outros casos Aí nessa região Entendeu? É uma zona ali Vermelha Considerada vermelha Pela polícia Então vale a pena A segurança pública Fazer um trabalho Mais intensivo Ali naquela região Do bairro do Tarumã Olha só Eu acabei de dar Um recado aqui Para a juventude Para você jovem Para que você não entre Nessa vida Porque preste atenção Quando você tenta sair Algumas pessoas Pensam Entendeu? Que você está traindo Né? Essa vida de criminalidade Aí vão lá E acabam tirando a vida Então não tem outra chance Eu deixo aqui O recado para você jovem Para você adulto Para você pai de família Principalmente você pai de família Para que você não possa Continuar nessa vida Porque não é só A sua vida que está em risco Mas a vida De toda a sua família Olha só gente Eu quero antes de terminar Foca aqui para mim Na tela aqui Do meu celular E come Aniversário desse camarada aqui Cara muito especial É o Rainer Que é o maquiador Aqui da nossa TV em Tempo Meu amigo Que Deus abençoe a sua vida Que você consiga Conquistar os seus sonhos Seus objetivos Tenha certeza Que você é amado Por todos aqui E você é uma pessoa Muito especial Para todos nós Você que tem contato Com todos os apresentadores Com todos os repórteres Aqui da casa E agora Eu vou lá Para o estúdio Do programa agora E chamar Essa linda amiga Que é a Márcia Lasmar Bom dia Márcia Bom dia Luiz Você falou da pessoa Mais importante Dessa TV O Rainer É a pessoa mais importante Dessa TV Porque é ele Que deixa a gente bonito Aqui para aparecer Para o pessoal que está em casa Com certeza É ele que ajeita aqui Principalmente o meu rosto Márcia Que é totalmente buracado Olha esse camarada Deus abençoe a vida Do nosso querido amigo Rainer E Deus abençoe o programa agora Tchau Márcia Obrigada Um beijo Luiz